Fala galerinha, tamo aqui com o voyaginho do Christian, né? Deixa eu, peraí Milton, funciona aí Gabi? Estabilizador de imagem aqui, tá segurando a onda, mas eu vou tentar dar um zoom aqui pra vocês verem como é que tá. Não vai, nem assim. Tá chacoalhando até o certificado, tá? Excesso pra caramba. Quer aparecer na YouTube? Não, o Christian não quer. Então só fala aí, tá gastando um pouquinho? Não vai. Você tá louco, hein? Pode desligar lá Gabi. Então a gente vai começar agora aqui, arrancar tudo. Detalhe, gícola de lenta, com uma solda dentro, ó que beleza, ó. Ó lá, tampado pra tentar camuflar a entrada de ar. Brincadeira, né? Então é isso aí, vamos desmontar daqui a pouquinho, tá na bancada e a gente já vai estar sabendo tudo certinho. Valeu! Bom galerinha, vamos lá. O carburador tá totalmente sujo por dentro. Tá com o gicle. Errado. Pra vocês terem uma ideia, deveria ser 130, 190 aqui. Tem um 190, tá reaberto e o outro tá 142,5, mas tá reaberto também. Carburador extremamente novo. Tá? É... Garganta 2226, esse aqui é do gasolina. Tá? Motor 1.8 álcool. Seria o certo usar 2125. O gicle que eu mostrei pra vocês aqui tá soldado. E agora a gente vai terminar de retirar pra ver e já voltamos. Valeu! Bom, vamos lá. Os reparinhos aqui, básico. Boy original ainda do carro. Não, 94 foi trocado essa boy. Aí, beleza. Uma bandejinha cheia de coisinha. Olha que serviço lindo que fizeram aqui. Colocaram um arame pra travar a válvula. Interruptora de marcha lenta. A agulha pra mim conseguir tirar. Foi só arrancando pedaço por pedaço. Tá? Usando um punção aqui. E batendo porque não saía mais. Tive que estragar totalmente a agulha aqui pra tirar. Aqui é só pra vocês terem uma noção de como é que tava por dentro. Dois cabos de vela pifado. Três vela BPR-6ES. Uma BPR-5QY. Coisa linda de Deus, né? A gente vai planar aqui as tampinhas. Dar o banho no carburador. E já volta. Valeu! Bom, galera. Vamos lá. Estamos fazendo aqui o voyaginho do picha. A gente viu que não tava saindo água no coletor. Dentro do coletor... É uma pasta. Parece uma argila. Família Rádio, o que aconteceu na abraçadeira? Olha aqui, gente. Então, abre a abraçadeira. Não sai. Termina de tirar a abraçadeira que ela vai sair. Mostrar pra vocês aqui. Ah! Fala, galera. Que é o seguinte. Eu não vou citar nomes do mecânico. Tá? Olha o resíduo. A gente conseguiu bombeando a bomba d'água nova que ele trocou. Tirar aquele lixo ali, ó, dentro, ó. Parece um... Aqui, olha aqui. Uma argila. Aqui, olha. Ele sobrou um pouco. Tá? O Merto vai pegar aqui o que tava entupido, ó. Tá vendo? Aqui a gente vai ter que trocar o encanamento d'água. O encanamento d'água aqui já era, maluco. Tem nem o que falar. Aqui, ó. A gente tá quebrando as mangueiras aqui, ó. Olha como é que tá por dentro das mangueiras. Eu nunca vi um serviço tão porco desse jeito. Tá? Firmeza. O cara não usa o carro. Beleza. Mas trocou a bomba d'água, meu. Trocou a bomba d'água. Como que a pessoa não vê isso? Não, Merto. Faz não. Vai cagar tudo em cima dos cabos aqui, velho. Véio. Vamos trocar esse encanamento aqui. Tá? Graças a Deus aqui a gente mexeu aqui na mangueira. Fez bastante pressão. Saiu água. Então o cabeçote não entupiu. Tá, ó. A água vai começar a sair agora aqui, ó. A gente tá fazendo bastante pressão aqui. A água tá saindo. Menos mal pro Christian. Senão ele vai ter que arrancar o cabeçote. Que nem aconteceu lá com o rapaz lá de Borá. Olha lá. O Merto e o... Parece uma pasta de amendoim, velho. Vamos comer? Não, velho. Cê é louco. É que o Christian não quer aparecer. Mas deve tá brabo. Não tá brabo. Tá aqui atrás de mim. Tá brabo, homem. Agora ele mostra pro mecânico, velho. Depois ele vai levar esse cano pro mecânico. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Olha dentro dos barulhos. Dá um barulhinho aí pra nós aí. Dá um barulhinho. Aô, trelo. Vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho. Vamos lá. E a Tata gosta. Tá lá, ó. Bom, galera. Esse aqui era o encanamento. Que tinha lá. No carro do amiguinho. Olha a saída. De água. Que vai pra circulação de cabeçote. Tudo entupido. Tudo podre. Olha na outra ponta. Na outra ponta não tem nada. Não sai entupido. E aqui esse cano e a passagem de água. Tá? A gente vai colocar um outro cano. Sem a passagem de água. Tá bom? A passagem de água ia ser nessa curva aqui. E a gente vai isolar. Por que que eu vou fazer isso? Aqui é o seguinte. O rapaz falou que não tá usando. Não tem mais o cabo pra puxar. Não tem nada. Só tem a válvula aqui quebrada. Tá? Quanto menos lugar a gente tiver pra sair água. Melhor. Ele não usa ar quente. Não usa nada. Ali tá água. Olha que reboque que virou lá onde saiu a água. Tá? Aqui também. A mangueira. A gente vai usar essa mangueira da Jaú. Tá? Fica a dica pra vocês aí, ó. Vou dar um modelo pra vocês da Jaú, ó. Mangueira do tubo do coletor de admissão. Tá? É Passat Santana. De 85 e em diante. Tá aqui a numeração. Número original. 026-121-056-3. Tá? Essa é a Jaú 1526-4-1. Tá bom? Essa é a mangueira de conexão que tava zoada. Aquela que quebrou no meio. Que só tem um pedaço aqui entupido, ó. Com barro. Todos os pedaços. Então é essa mangueira aqui. Tá bom? Então é isso aí. A gente vai usar ela e o cano. Tá bom? Esse cano e a mangueira aqui são peças baratas. E que fazem toda a diferença. Tá bom? Maravilha. Daqui a gente volta. Bala. Bom. Aqui é o seguinte, galera. Esses dois parafusos aqui são da carcaça que segura o câmbio no motor. Esse cano. Ele passa um parafuso aqui e outro aqui. Esse de cima também tem a malha terra da bateria. Então tomar cuidado na hora de fazer a conexão. Merto Louco no maior capricho aqui. Tá passando uns desengripantes. Umas loucuras. Tá? Então aqui, ó. O parafuso vai ter que passar. Vai ter que pôr o cano. Passar o parafuso por dentro do terra pra colocar. E lá embaixo também. Beleza? Então é isso aí. O Merto Louco vai colocar agora. Daqui a pouquinho a gente mostra o instalado pra vocês. Beleza. Fui. Bom. Merto Louco deu o talento agora. Tá? Tira um pouquinho a mão, Merto. Tem um cano novo. Tá, ó. Mangueira nova. Vindo pra cá. Encanamento novo. Tá ali o... Onde eu vou dar o zoom ali tem o aterramento da bateria. Tá? Ligações feitas aqui. Tá bom? Pode ir colocando água lá, Gabi. Água vai ter que sair aqui e vai ter que sair aqui. Essa primeira água que vai sair aqui provavelmente vai sair meio suja ainda. Deixa eu dar uma aterção. É. Tem que encher o motor. O motor tava trabalhando seco. Água tem que sair livremente dos dois lados, tá, gente? Não, não. Tampa aí, Merto. Tem que sair embaixo agora. Pode ir colocando, Gabi. Pode ir colocando. Tem que encher o sistema. Pode ir colocando. O Gabi já encheu lá em cima. Mirtão, solta um pouquinho da água da mangueira. E encaixa aí. Encaixa aí. Tem que completar. Aí. Provavelmente com a válvula termostática, se tiver válvula termostática, ela tá criando vácuo dentro. Né? Mas devagarzinho aqui a galera tá colocando água. Ainda tem ar. Tem que ir completando. Enquanto não acabar o ar, não pode parar. O que que tá vazando ali? Mas por que que tá vazando ali? Não tem nenhuma... Não tem nenhuma conexão pra vazar aqui. Vai. Tá vazando aqui, tio. Não pode. Onde tá indo? Tá ligado errado. Ah, tá. Tá. Vai ter que isolar. Realmente. Gente, aqui eu vou ter que isolar aqui atrás. No pé do cabeçote. Legal, né? Então é isso aí. Já voltamos. Bom, galera. Aqui é o seguinte. A gente colocou um tampão, tá? Esse dedal aqui do Monza. Eu tô sem a tampinha traseira. E... Eliminou o sistema de ar quente aqui que tava com defeito. Tá? Jogado aqui atrás das mangueiras. Tá? Ah, você já apertou, Gabi? Dá uma soltada de novo aí pra nós. Aí a gente colocou... Aqui o Gabi completou de água. Tá? Tá colocado o encanamento. E aí pro Gabi soltar pra vocês verem como é que tem que ser a circulação de água, tá? Então, ó. O Gabi vai tirar essa água pros dois lados. Olha lá, ó. Beleza? Pode fechar, Gabi. Ótimo. Então é o seguinte. A água, ela tem que circular. Ó. Só esse pouquinho que o Gabi soltou, ó. Que é aquele ar aqui dentro do sistema. Agora a gente vai completar de água. E vai retirar esse ar. Você pôs água, viu? Olha lá. Pegada. É que o Gabi vai pegar a água lá pra nós completar. Então é assim, ó. Vocês acompanharam aqui a gente salvar um cabeçote. Tá? A bomba d'água aqui embaixo, vocês podem ver, é nova. A peça é nova. Tá bom? A mangueira aqui lateral parece que é nova. Só que o que que acontece? A falha do mecânico, gravíssima, foi o quê? Trocou a bomba d'água, porque ele deve ter visto que não circulava água. E não verificou. Pra ver se tava saindo água no coletor, se tava saindo água no encanamento. Pode pôr, Gabi. Então o segredo aqui é o seguinte. Tem que ir colocando água. E até ela ficar desse jeito aqui parada. Ela tem que sair todas as bolhas de ar. Todas as bolsões de ar que tiver. Tá? Agora sim. É isso aí. Agora a gente vai partir pro carburador. Daqui a pouco a gente tá de volta. Valeu. Bom galera, então tá aqui ó. Carburadorzinho limpo. Tá? Tá sem flash aqui, tá sem LED. Porque a bateria da câmera tá acabando. Mas aqui dá pra vocês ter uma noção. Das peças todas aqui. E que reparam, agulha nova e tal. Tá? Então vou fazer a montagem e daqui a pouquinho volto com vocês. Valeu. Bom galera, tá acabando a bateria da câmera. Vamos ver se vai dar tempo de gravar. Aqui tá aqui ó. Carburadorzinho tudo montadinho. Troquei todos os parafusinhos dele. Os reparos tudo. Aproveitei só a boia. Troquei a agulha. Troquei tudo. Olha a quantidade de parafuso. Enferrujado. Zoado. Olha a situação que tava esses parafusos. Fitezinho de parafuso. Agulha eu tive que tirar na base da porrada. O dono tava aqui, ele viu. Né? Gicle. Com solda dentro. Olha que coisa horrível. Gicle as principais também troquei. Né? Bom, enfim. Vamos colocar lá no carro. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Beleza? Isso aqui também tava tudo enferrujado, ó. Dá uma melhorada. Valeu. Já voltamos. Pronto. Voltamos. O selamentinho do carburador redondinho. Dois vezinho gasolina. Motor gasolina adaptado a álcool, tá? Mangueira colocada. A na frente. Mangueira também colocada. No encanamento. Tá? Vamos fazer umas velinhas melhor pro amiguinho. Tem dois cabos de vela aqui que tão meio zoados. Depois tem que colocar cabo e vela. Agora a circulação de água existe. Tá? Funcionando tudo belezinha. Tudo em harmonia. Eu imagino que o amiguinho vai gostar muito. Né? Ele tava com o carro que tava um caco. Cês viram no começo da conversa aí, ó. Tava bagaçado mesmo. No último. Agora, acho que ele vai até estranhar. Vou dar uma voltinha agora pro carro. Vou filmar pra vocês aqui. Que o meu troco já foi pra escola. Já são sete da noite. Tá? Vai tá arredondar isso aqui, ó. E é show de bola. Daqui a pouquinho ele tá aqui pra pegar o carro. Valeu.